Oi galera, tudo bem por aí? Passando rapidinho nesse domingo pra conversar com vocês, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque quando tem vídeo novo vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. E eu tô passando rapidinho aqui, depois a vitória pra cima do Maringada, festa linda das mulheres e crianças na Arena da Baixada, pra adiantar pra vocês que pro jogo diante da equipe do Foz, que também de novo vai ser só com a presença das mulheres e crianças nas arquibancadas, crianças até 12 anos, o Atlético vai mexer. E finalmente, né, depois de três jogos seguidos, de uma sequência em que o técnico Paulo Turra colocou um time titular até pra dar consistência a esse time, o Turra vai mexer e vai depender do departamento médico. De quatro a cinco alterações, já posso adiantar pra vocês que vão acontecer. Por exemplo, o Pedro Henrique jogou as três partidas seguidas, né, consecutivas, os 90 minutos, é uma das peças que pode sair, pode ganhar um respiro. O Fernandinho, até em razão dos 37 anos, mas tá muito bem o Fernandinho aguentando aí a pegada desses três primeiros jogos, Pablo lá na frente, enfim. Vamos aguardar, porque ainda tem os treinos de segunda e terça e as avaliações do departamento médico, mas só um detalhe importante. O Atlético vai mexer por ordem médica, parte física e não por opção do técnico Paulo Turra, que já tem um time considerado titular e ele entende que dar sequência a esse time é importante. Então é isso que ele vai fazer, claro, na medida do possível e aí diante desse jogo, né, diante da equipe do Foz, ele vai mexer de quatro a cinco peças. Lembrando que Fernando e Madson ainda, né, não jogaram com a camisa rubro-negra, eles devem ao menos estrear, não necessariamente como titulares, mas nessa partida aí sim devem ter a oportunidade, ao menos no segundo tempo. E na quarta-feira, de novo, essa presença de mulheres e crianças nas arquibancadas, aliás, quem quiser adquirir o ingresso lá no ingressos.atletico.com.br, já dá pra retirar o ingresso e promessa de mais um dia bonito e de festa da torcida na arena. Beleza, gente? Então já adiantando, time diferente, quarta-feira contra a equipe do Foz do Iguaçu na Arena da Baixada, pro Atlético tentar manter os 100% de aproveitamento. Obrigada pela companhia de vocês por aqui nesse domingão, aliás, folga pro elenco atleticano no CT do Caju e amanhã reapresentação no CT do Caju. Bora curtir esse vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial pra quando tem vídeo novo, pra quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do buracão. Eu volto a qualquer momento junto com a KTO, kto.com, bora lá, cupom Monique Vilela, 20% de desconto pra vocês. Plastelite, Tubos e Conexões, nossa parceira por aqui, Serra Verde Express. Quer passear de trem? Bora de Serra Verde Express. E Luciano Santos, corretor de imóveis de alto padrão na cidade de Balneário Camboriú e Itapema. Valeu, hein, Luciano? Um abraço. A gente volta a qualquer momento. E aí